Referências em robustez e espaço interno, Sandero e Logan agora são equipados com os novos motores 1.0 SCE e 1.6 SCE Smart Control Efficiency. Os novos motores se beneficiam do know-how da Renault na Fórmula 1 para garantir alta tecnologia, baixo consumo de combustível e prazer ao dirigir. Equipados com os novos motores, Sandero e Logan são destaques do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular com nota A. Com o motor 1.0 SCE, Sandero e Logan estão até 19% mais eficientes. Já o 1.6 SCE oferece uma economia de combustível até 21% maior em comparação com o antigo motor. Além de econômicos, os novos motores desenvolvidos pela engenharia da Renault são ainda mais fortes e potentes, oferecendo o máximo prazer ao dirigir. O novo 1.0 SCE 3 cilindros tem duplo comando de válvulas variável na admissão e no escape. No uso urbano, 90% do torque já está disponível abaixo de 2.000 RPM, garantindo o máximo prazer ao dirigir. O 1.6 SCE, além de mais econômico, ficou até 18 cavalos mais potente em comparação com o antigo motor, chegando a 118 cavalos. Esses números garantem um carro com maior desempenho, agilidade e segurança. A Renault utilizou tecnologia da Fórmula 1 para melhorar a eficiência e aumentar a potência dos motores SCE. Os novos motores SCE são frutos de um projeto moderno com bloco, cabeçote, pré-cárter e outras partes em alumínio. O novo 1.0 SCE é 20 kg mais leve e o 1.6 SCE pesa 30 kg a menos. Outras novidades do motor 3 cilindros são bomba de óleo de vazão variável, que reduz o consumo e comando de válvulas por corrente no lugar de correia, que reduz as manutenções. Já o motor 1.6 SCE traz injetores posicionados no cabeçote, catalisador integrado ao coletor de escapamento, duplo comando de válvulas e outras tecnologias que melhoram a eficiência e a performance. Outro destaque é o sistema Stop Start, que desliga o carro sozinho em situações de trânsito ou semáforo e religa automaticamente assim que o motorista pressiona a embreagem. Esse sistema deixa o carro até 5% mais econômico. As versões equipadas com o câmbio automatizado Easy Air ainda trazem sistemas modernos como controle eletrônico de estabilidade e sistema de auxílio em rampas, que aumentam a segurança e o conforto. O Sandero e Logan 1.0 e 1.6 SCE ainda recebem direção eletro-hidráulica em todas as versões, solução que garante menor esforço em manobras e consumo reduzido. Outra novidade é o sistema ESM, Energy Smart Management, um recuperador de energia inspirado na Fórmula 1 que melhora a eficiência do modelo. Visualmente, Sandero e Logan seguem com as linhas dinâmicas e sofisticadas que marcam os modelos desde a chegada desta segunda geração. No interior, além de amplo espaço, o motorista ainda encontra o Midianave 2.0, sistema de entretenimento e navegação completo. Para quem busca ainda mais economia, o Midianave oferece os sistemas EcoScorning e EcoCoaching. Novos motores SCE, inovações que oferecem o máximo prazer ao dirigir. O Sandero e Logan